Boa tarde, autoridades que nos assistem, senhoras e senhores, estamos reunidos neste momento para a solenidade virtual de inauguração da nova sede da Vara do Trabalho de Canoinhas, a ser procedida pela excelentíssima desembargadora do trabalho presidente, doutora Maria de Lourdes Deiria, e pelo excelentíssimo juiz titular da Vara do Trabalho de Canoinhas, doutor Lauro Stankiewicz. Em virtude das medidas adotadas por este Tribunal de Prevenção à Contaminação pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, informamos que esta solenidade está sendo realizada por meio eletrônico. Pedimos aos participantes que mantenham seus microfones desligados, acionando-os somente no momento oportuno. Participam da mesa virtual as excelentíssimas as autoridades a seguir nominadas. Senhor Procurador-Chefe da Regional de Mafra da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Ronan Saula Hubble. Nesse ato, representando o Governador do Estado de Santa Catarina, doutor Carlos Moisés da Silva. Senhor Prefeito Municipal de Canoinhas, Gilberto dos Faços. Senhor Desembargador do Trabalho Corregedor do TRT-12, doutor Amarildo Carlos de Lima. Senhor Juiz Titular da Segunda Vara do Trabalho de Brusque, coordenador do Nupemec e Gestor Regional de Metas do TRT da 12ª Região, doutor Roberto Massami Nakajio. Senhor Juiz Titular da Vara do Trabalho de Canoinhas, doutor Lauro Stankiewicz. Senhor Juiz Titular da Vara do Trabalho de Canoinhas, doutor César Alberto Martini Toledo. Senhora Procuradora do Trabalho, Ana Carolina Martinhago Balan. Neste ato, representando o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, doutor Marcelo Góz Neves. Senhor Conselheiro Estadual, doutor Renato Matar Cepeda. Neste ato, representando o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, doutor Rafael de Assis Roy. Senhor Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão de Canoinhas, doutor Israel Dias dos Santos. E senhor Diretor-Geral da Secretaria do TRT da 12ª Região, Dilcionir José Furlan. Registra-se também a participação pelo canal do YouTube da Justiça do Trabalho de Santa Catarina, da senhora Diretora da Sessão Judiciária de Santa Catarina, doutora Erika Giovannini-Help. Das senhoras e dos senhores desembarcadores do trabalho presidente dos TRTs da 1ª Região, doutor Edith Tourinho. Da 10ª Região, doutor Brasilino Santos Ramos. E da 11ª Região, doutora Ormi da Conceição Dias Bentes. Das senhoras e dos senhores desembarcadores, do senhor 2º Vice-Presidente da Amatra 12, Juiz do Trabalho, doutor Paulo César Herbst. Das senhoras e dos senhores juízes do trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, advogados, gerente-geral da Agência Setor Público do Banco do Brasil, Marcelo Reale Andreola, servidores, do senhor juiz Márcio Schiffer Fontes, juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Joinville, das senhoras e dos senhores. Convidamos os presentes para acompanharem, em posição de respeito, a execução do Hino Nacional. Hino Nacional 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 Boa tarde a todos. Cumprimento as autoridades que compõem a mesa virtual e a todos e todas que nos acompanham pelo canal do YouTube do TRT12. Nesses tempos de pandemia, que é recomendado o isolamento social, faz-se necessário a realização dessa solenidade de forma telepresencial para evitar a propagação do coronavírus. Hino Nacional 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 Hino Nacional